Olá meus amigos ligados aqui no canal Autos e Motores sejam muito bem-vindos mais uma vez e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês trocar uma ideia relativa ao sistema de arrefecimento aqui do Fiat Palio. Para você que é inscrito no canal sabe que eu tenho ele há mais de cinco anos e nesse período já tive algumas experiências relativas a esse assunto com esse carro. Bom pessoal quando eu comprei ele eu já comprei consciente dos possíveis problemas que eu poderia ter com ele porque o antigo dono era uma pessoa que não cuidava do carro em nada ele praticamente só usava o carro e aí quem sofre é quem compra. Para vocês terem noção o reservatório de água dele não dava para ver mais o nível da água onde estava porque o que tinha dentro era a lama aquela lama alaranjada de ferrugem e isso comprometeu por completo todo o sistema. O primeiro problema que eu tive com ele foi na bomba d'água né a bomba d'água ela parou de fazer a água circular e aí eu tive um problema de de cabeçote né precisei trocar junto do cabeçote levar o cabeçote para plana porque o motor ferveu algumas vezes né e a bomba d'água pessoal quando o mecânico foi soltar para ver o estado dela para diagnosticar o problema para você que nunca teve oportunidade de ver a bomba é como ela é por dentro como ela trabalha por dentro por fora a polia dela é de metal o eixo de metal a carcaça de metal porém o elemento que faz a água circular ele é feito do material chamado polímero é como se fosse um plástico é parecido com plástico resistente a alta temperatura né como o sistema estava comprometido com ferrugem esse material ele foi danificado a ponto de apodrecer então quando o mecânico soltou a bomba para ver o estado não tinha mais hélice a hélice não existirá se desintegrou se desfez desmanchou dentro do sistema então a polia girava o eixo girava mas a água não circulava porque não tinha mais hélice para você ver a importância de cuidar do sistema de arrefecimento então é a dica que eu queria passar para vocês hoje é cuide do sistema de que forma usando primeiro água desmineralizada né nada de água da torneira água comum da torneira e use um aditivo concentrado eu posso indicar aqui pra vocês o aditivo da bardal tá e o aditivo da petronas também não estou ganhando dinheiro nenhum com isso são produtos bons que eu usei no meu carro e queria indicar pra vocês tá bom isso evita pessoal que você tem esse tipo de problema além disso esse foi um problema corretivo que tive que resolver mas tiveram outros preventivos manutenções preventivas que eu tive que fazer para evitar um problema maior então eu gastei aproximadamente aí os mil reais só em sistema de arrefecimento eu troquei o radiador né porque já estava comprometido tem gente que vareta ele né para tirar a lama de dentro eu não aconselho fazer isso comprei um radiador novo tampa do reservatório nova é uma ventoinha nova também tá o cebolão do radiador tubo d'água a bomba d'água a válvula termostática sensor de temperatura tudo isso foi trocado pessoal de forma preventiva e pode danificar também a pastilha d'água né do bloco do motor pode corroer ela e causar vazamento então para você ver como é grave né e que pode causar um problema até maior eu tive que mexer apenas no cabeçote mas fervendo motor você pode inclusive perder o motor tem que fazer o motor e de ficar aí o cabeçote tem um problema maior né pessoal então cuide do sistema de arrefecimento dessa forma fazendo a manutenção não deixe isso para depois porque é importante não deixe de fazer isso tá bom é a dica que eu passo para você hoje né de forma que possa te ajudar para que você não tenha um problema no futuro é com que o carro te deixe na mão aí é como eu já vivi né vindo de festa né de de passeio com a família é às vezes com criança dentro do carro a noite né e o carro ferver tem que te deixar na mão e é muito desagradável então faça a manutenção preventiva cuide do sistema de arrefecimento do seu carro use o aditivo use o aditivo sim para prevenir esse tipo de problema tá bom é a dica que eu dou para você hoje eu espero que você tenha gostado se quiser acompanhar outras dicas como essa relativa ao fiat palio tem muitas outras aqui no canal e é isso aí se inscreva no canal tá bom se você gostou do vídeo deixe seu like e é isso aí um forte abraço e é isso aí um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí